Tudo bem, aqui está a sessão de equipamentos da Milwaukee e veja só isso, eles colocaram o combustível MX bem no chão, você nem precisa pedir as malditas coisas. Eles tem isso na loja, tudo aqui embaixo, todos os seus equipamentos elétricos para sua área externa estão aqui, tem coisas embaladas e mais coisas aqui. É uma loucura todas as coisas que eles têm e tem mais aqui. Tudo isso aqui, pilhas e pilhas de todas essas coisas. Veja isso, eles têm produtos da Festura aqui. Juro essa loja é muito incrível.